Pessoal, o vídeo de hoje é um assunto muito sério e vocês não tem noção O que que acontece? Eu tô aqui fora, como vocês podem ver aqui na chácara E eu acho, eu acho, eu não tenho certeza Que é a Gabriela que vestiu a minha roupa da minha festa de 15 anos Da Alice E gente, ela tá falando que ela é Alice Ela tá falando um monte de coisa Gente, não tem nada a ver Sabe o que que é nada a ver? E assim, eu espero... Calma aí, calma aí, calma aí Oi, gente E eu espero, gente, que ela pare com isso se for uma brincadeira Vamos ali na chácara, na janela Sára A Gabriela Ela tá fugindo de Alice, viável Sára A Gabriela Gente, a Saracona é agora que a gente chama Bora Bora Vai, tá lá, tipo, aí A Gabriela E a Gabriela Karriela Quem morar de Alice E a Gabriela E a Gabriela E a Gabriela E a Gabriela Sou Da Putz A Gabriela E a Gabriela referredido a Gabriela E a Gabriela Alefei falir A Gabriela Eu sou andada dentro de casa. Sara. Vocês não tem noção. Sara, ela entrou. Você viu ela? Ela entrou. Ela entrou aqui. Sara, vem pra cá. Ela entrou aqui. Eu estou indo para cá. Ela entrou aqui. Como que é 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 que é? Ela está aqui. Nós estamos aqui. Vamos lá. Ela vai lá. Gabriel, Gabriela Gabriela, para quanto aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos lá Gente... Ai meu Deus, o que é aquilo ali gente, preto, sol, ai que susto. Meu Deus... Olha a menina será... Olha só por ela, sobe ela, sorti... Olha só por ela, sobe ela, sobe ela, sobe ela. Olha só, olha, olha só por ela, sobe ela, sobe ela, sobe ela. Tantíssim!!! Meu Deus... A gente está apontando, gente. Solta, solta ela. Solta, solta ela. Nossa, o que foi isso? Nossa, o que é essa coragem? Nossa, você, 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 você. Ajuda. A outra não vem, não vem. Gabriela? 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 Vai, vai. E ela parou de novo? Vamos, gente. Está tratando para onde? Solta, solta ela. Cadê o sol? Cadê? Solta, sai. Cadê o sol? Sol, cadê o sol? Sol, vem. Vem, vem. Vamos, sol. Meu Deus, e água? Sara, volta, Sara. Sara, 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 pega sol, pega. Pega sol, pega sol. Vai. Gente, a sol ainda me calma. Cadê elas? Sara, cadê elas? O que é isso? Letícia? Meu Deus, Sara, e agora? Cadê elas? Gabriel, eu não vou mais para lá também, não. Letícia, Sara. Ô, Gabriela. Meninas. Não, tira ela não. Vai para lá. Corre, Sara, ela está limpa. Meninas. 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 Vamos ir para cá. Vai para lá. Gente, meu Deus. Meu Deus. Solta ela. Solta ela. De perto dela. Ó. Ó. Você não está limpa, eu tenho que ir para lá também. Ó, eu não. Lecissa, corre! Lecissa, corre! Ai, Lecissa! Lecissa, não foda! Corre! 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 Sara, sai de mim! O que que aconteceu? No, ele não porque esco! O que que aconteceu? Não, não. Acaba de deixar a câmera aqui. 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 illegira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.